Esse é um pedal na vibe dos anos 90. Ele me faz pensar nos sons de rock alternativo daquele período, mesmo sem ser um clone de nada. Não é um rap, não é um DS1, não é um pedal estilo Marshall. É um pedal autoral que me parece concebido a partir das referências dos sons dos discos de várias bandas daquele período. Esse é o El Malito, da Winter Labs. E eu, inclusive, acho que se ele estivesse lá naquela época, o Kurt Cobain provavelmente o teria adorado e o usaria nos shows colado no chão do palco com silver tape. Mas eu, pessoalmente, estava pensando mais na direção dos Storm Temple Pilots, ou dos Smashing Pumpkins, ou do Fate No More, quando eu o usei para criar esses sons. E eu, inclusive, acho que se ele estivesse lá naquela época. Uma das características que mais me agrada na Winter Labs é o desapego pelo que está na moda, pelo que está bombando no TikTok. Eles são muito autênticos e isso é bem legal de ver. Eu conheço pessoalmente três pedais deles. O Pico Man, que é um dos meus fuzzes favoritos da vida. O Maxo Fuzz e agora o El Malito. Além desses, há também o Quaracy, de modo que no catálogo da Winter Labs há dois fuzzes e dois Distortions de inspiração retrô. E isso é um bom indício porque a gente tem uma boa noção de qual é a abordagem da marca, quais são as referências deles, pelo menos até o momento. Bom, agora alguns dados técnicos do El Malito. São vários recursos. Primeiro, equalização de três bandas, ou seja, graves, médios e agudos controlados independentemente, o que é ótimo. Aliás, todos os controles têm nome em espanhol, o que eu adorei. Para além disso, Drive e Volume e essas três chaves. Duas dessas chaves trazem opções diferentes de clipagem, ou seja, de tipo de saturação. E a outra é uma chave que nos permite um corte de graves. Cada chave de clipagem traz três opções e assim a gente pode selecionar tipos de saturação que usam ou o diodo de silício, ou o diodo de germânio, ou nenhum deles, mantendo apenas a clipagem base vinda do Op-Amp. No total são nove tipos diferentes de saturação e todos da mesma família. Diferente de uma abordagem em que se poderiam oferecer muitos tipos de saturação em um mesmo pedal, mas nenhum deles muito parecido com o outro. Eu, pessoalmente, prefiro mais esse tipo de abordagem do Malito, porque eu sinto que assim eu tenho mais uso para o pedal. No sentido de que eu o escolheria pela personalidade evidente que ele tem, por saber claramente o que esperar dele e para qual função empregá-lo, e usaria os controles do pedal para me ajustar à situação sempre dentro da mesma referência. Um pouco mais de compressão, um pouco menos, mais headroom ou menos. Eu sinto que no caso de um pedal que oferece muitas personalidades distintas, todas elas compartilhando os mesmos controles, eu acabo usando apenas um ou outro daqueles sons e acaba sendo um desperdício de recursos, porque usar outras funções pode mudar muito o resultado final e a função que eu teria para aquele som. Então eu me dou melhor com pedais que têm uma direção clara, um tipo de som, um tipo de função, e gasta o restante do orçamento disponível em controles de ajustes finos daquele som, como é o que me parece o caso do Malito. Dito isso, eu quero mostrar agora em que configurações eu usei para chegar nos sons que eu gravei na demonstração no início do vídeo. Três guitarras diferentes, três regulagens do pedal. Para todas essas faixas que vocês acabaram de ouvir, eu usei o mesmo amp, um Friedman Dirty Shirley Mini, sempre nas mesmas configurações, já saturando de leve e microfonado com o Shure SM57. E agora eu quero mostrar como o Malito soa gravado em linha, passando por um preamp com simulação de gabinete. Nesse exemplo, eu passo por todas as opções de clipagem do pedal e ajusto os volumes que variam bastante entre algumas das posições dessas chaves. Música Música Se inscreva no canal. 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 Eu achei realmente ótimo, mesmo que esses sejam sons que hoje em dia eu use mais esporadicamente. Até porque ele brilha mesmo em riffs de palheta. Fica essa recomendação e fica também um cupom de desconto da Winter Labs pra compra dele, que eu vou deixar logo abaixo na descrição do vídeo e também fixado no topo da seção de comentários. E se você também gosta muito da Winter Labs e quer saber mais sobre os pedais deles, é só clicar nesse próximo vídeo e assistir. É um dos meus pedais favoritos. E por hoje é isso. Muito obrigado ao Fernando e à Nanda e a gente se vê no próximo vídeo. Tá bom? Então, tchau.